Você vai ver na edição de hoje, motorista é preso transportando mais de meia tonelada de maconha no perímetro urbano da BR-381, em Patinga. O carregamento estava na carroceria de uma picape. No bairro Funcionários, em Timóteo, um homem de 32 anos foi preso e na casa dele, a polícia encontrou nada menos que 50 quilos do mesmo entorpecente. Ele era considerado foragido da Justiça de Governador Valadares. No Vale do Jequitionha, a polícia procura quem são os criminosos que mataram um homem de 26 anos dentro de casa. Foram encontradas 27 perfurações em várias partes do corpo da vítima. E olha só esta imagem que você vai ver. Duas jiboias foram capturadas pela equipe do Corpo de Bombeiros em Capelinha. Os bichos se esconderam do frio. Sabe onde? Eu te conto nesta edição do MG Record. Já estamos ao vivo pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste.